Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Então é isso aí, galera. Tamo aqui, vamos sair agora ali rumo a Taguatiringa, né? Vocês vão acompanhar aí mais uma viajada, mais um compromisso que eu tô iniciando aqui em São Paulo. Vou carregar, acho que é laranja, laranja eu não tô, não sei, sei que lá na Citrus Nardelli, ali em Taguatiringa, na beira da Washington, Luiz. Se eu não tô enganado também, como eu tô me entrosando ainda, tem hora que eu munheco aqui o nome do lugar. Mas é isso aí, mandei encher os tanques do Fozão logo aqui, porque em São Paulo é mais barato, tá 3,24 o diesel S10. E vocês vão acompanhar aí um pouquinho do trecho até a cidade de Taguatiringa, né? E quando chegar lá, os próximos vídeos vão ser sobre o carregamento e posteriormente da viagem, beleza? Mas tamo junto, aquele abraço, acompanha aí a viajada, Corujinha Vlog, indo ali pra Taguatiringa, eu acho que é isso o nome da cidade, rumo a Juazeiro, na Bahia, beleza? Vamos que vamos e vamos ver ali quanto o Fordão pegou, né, de combustível. Então é isso aí, galera, tá aí, ó, o Fordão. Tá vendo o abastecimento aqui no posto pra gente acelerar ali rumo a Taguatiringa, né? Tá enchendo os tanques, aqui em São Paulo é mais barato, 3,24 o diesel. E vamos ver quanto é que pegou. Nenhum tanque pegou 500, 400 e pouco e no outro tava seco, a gente vai ver quanto é que vai pegar. Então é isso aí, galera, tamo aí, ó, enchendo os tanques. Teve um imprevistozinho ali na minha roda dianteira, mas vamos resolver logo, logo e só motivo de arrochar, né? Eu mandei colocar ela no lugar, tá até suja aqui, nem lavei nem nada, a roda... Acabou o carro, ficou muito feio, né? Mas já vamos resolver rápido, rápido. Aí, ó, na verdade tá 3,24 o óleo aqui, né? Na bomba tá 3,29 porque tem que dar o desconto, mas é 3,24. Tamo aí, enchendo os tanques do bichão pra entrar rochar em busca ali do joraziro da Bahia, né? E aqui, como eu falei, é mais barato aqui no interior de São Paulo do que nos outros lugares. Em Minas, na Bahia, São Paulo é mais barato do que nos outros. Fala, rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha Vlog por cá. Como eu falei pra vocês, estou indo ali em busca da cidade de Taquaritinga. No estado de São Paulo, saí agora há pouco ali de Mojibirinha. Estamos indo até Taquaritinga. Fazer o carregamento, né, galera? Vamos encher o caixotão. A gente tá aqui no meio aqui da cidade aqui de Conchal. Sair de Mojibirinha em sentido Conchal. E vamos botar a pegada ali, 200km para... É... Taquaritinga, no estado de São Paulo, né? Vai rodar aí 200 e... 220km tá dando aqui. Até o destino. O pé em Jesus Cristo. Daqui pra mais tarde a gente tá lá. Amanhã cedo a gente carrega. E acelar o carrão rumo a Juazeiro da Bahia. Primeiro agradecimento especial aí eu quero mandar pro meu amigo taxista. Taxista do Grupo GNF, Grupo Naufruta, Serra da Juazeiro, Bahia. Que desenrolou essa carguinha pra mim. Só tenho a agradecer aí. E quem ainda não segue ele lá no Instagram, corre lá no Instagram, procura Grupo GNF, Grupo Naufruta, Serra da Juazeiro. Vou deixar aí na descrição também, no vídeo. A galera chega lá correndo lá no Instagram dele. E comenta, taxista, vim através do Corujinha. Corujinha falou seu nome de um vídeo. E com certeza ele vai ficar muito feliz aí. Muito satisfeito, né? Muito satisfeito aí. Mas é isso aí. Tamo junto. Bora botar pegado. Bora transportar as riquezas do nosso Brasil. É isso aí, né galera? A gente não para. A gente chega de um lugar, corre pra outro, carrega, descarrega. Eu gosto de fazer umas operações meia loucas aí. Botei um caminhão em cima do meu. Botei as caixas por cima. E eu gosto desse tipo de operação. As operações arriscadas, as operações cabulosas. As operações loucas que pouca gente tem coragem de fazer. A gente faz, tem isso não. E é isso aí, galera. A gente tá passando aqui no meio dos pomar aqui. E é laranja. É tudo laranja, pocão. Do nosso lado direito aí, do lado esquerdo. Uma região muito rica aí. Uma região muito produtiva. Beleza, meus amigos? Deixa eu botar aqui na GoPro novamente. Pra gente ver se a gente consegue captar. Então vamos voltar aqui pro mapa. Porque pode eu me perder. Aí a boca não fica boa, né? Mas é isso aí. Vamos achar o carrão. E logo mais tem novidades. Vão ficar aí, meu Jesus. A gente tá indo em busca do juazeiro. Vamos chegar lá. Vamos ter que mexer em umas coisinhas do carro. Tô pensando em dar mais uma... Ó. Mais uma arqueadazinha ali no bichão. Tô pensando, né? Vai depender aí. Não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou ter essa coragem aí pra mexer nisso, né? Mas vamos que vamos. Vamos ver se... Quando eu chegar em juazeiro... Vai dar tudo certo pra gente fazer essa... Essa proeza aí. Ó as placas aqui, ó. Veículos pesados 80km. Veículos leves 100km. Já estamos no limite de municípios aqui, né? Conchal e Mogi Mirim. Beleza, meu povo. Vai passar um carro clássico aqui agora, viu? Um clássico. Eu não sei nem que carro é ele. Só sei que o bichão tá bonitão, viu? Aí, galera, ó. Tudo plantação de laranja, pocão, ó. Tudo laranjinha, tudo... Coisa bonita, viu? Os pomazinhos aqui. Você tá doido, pai? É muita fruta aqui na região. Aí, vamos que... Vamos arrochando o carrão em busca do carregamento. Logo mais aí vai ter... Uns trechinhos aí do carregamento amanhã. Lá na Citrus, na Artelis, lá em Itaquá, velho. Eu não sei falar direito, não. Acho que é... Tac, tac. Tac, tac, tac. E não pega. Tac, tac, tac. E não pega. Tac, tac, tac. Tac, e não pega. Tac, 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 tac. Eu acho que é isso o nome da cidade. Beleza, meus amigos? Amanhã tem carregamento. Amanhã tem live. Durante o dia, durante a noite, até chegar lá no Rio Azeiro da Bahia. Beleza, meu povo? Estamos aqui sobrevoando aqui no estado de São Paulo, na Manha. No estado de São Paulo, eu acho que tem as melhores rodovias do país. Porque o carro nem balança. É tudo 100% o asfalto. Não tem remendo. E como eu já disse, a gente paga pedágio caro, mas... Tem as vantagens, né? Muito boas estradas pra cá e... Só tenho a dizer coisas boas, né? Apesar dos pedágios... Tamo aí. Andando em asfalto bom, né? Beleza, rapaziada? Já tem uma aqui no acostamento. Não sei o que aconteceu, mas... Tá ali com o alerta ligado, né? Tamo aqui. O GPS tá marcando agora 204 km até o destino, né? Até o destino final aí. Marcando 204 km até o destino que é da Quarentinga. Estado de São Paulo. Jogando uma aguinha aqui no para-brilho pra vocês enxergarm melhor aqui, ó. As rodovias do Estado de São Paulo. Agora são 4h10 da tarde. O GPS tá marcando aqui que eu vou chegar lá. Às 18h35, né? Da noite. É pertinho, a estrada ajuda. Muito bom pro lugar, mas... Tamo aí na área, na atividade. Vamos ver se a gente consegue achar um post também pra enviar alguns vídeos aí. Fazer umas atualizações no canal. E bora que bora. Vamos ver se eu acho um somzinho aqui. Vamos ver se eu acho uma pasta aqui sem direitos autorais. Essa daqui. Vamos ver se eu acho que você pode falar aqui. Um... Não é... O que é isso? O que é isso? E uma curiosidade né galera, acho que eu vou tirar por mim né, eu que nunca tinha vindo em São Paulo né, antigamente, antes de eu vir a primeira vez, eu imaginava que São Paulo é só indústria. Mas São Paulo é um estado muito rico em tudo, na indústria, a agricultura é muito forte também, você vê muita plantação de tudo aqui em São Paulo. E é um estado, pode estar assim, que eu vejo diferenciado. Eu gosto de São Paulo, isso aí eu não nego pra ninguém, eu gosto do estado de São Paulo, eu acho as coisas bem organizadas, todos os lugares aqui. E o interior, eu gosto principalmente do interior de São Paulo, o interior de São Paulo é o que mais me atrai assim também. Então, é um lugar que eu já falei e repito, eu gosto de vir pra cá. Olha o radarzinho aí ó, 70, 64, 61, 57. Será que era de 80 esse bilhão? Será que é por aqui, meu Deus? É por aqui mesmo? Não, o GPS tá mandando voltar. Vamos voltar por lá mesmo, que é melhor. Meu celular tá com o GPS desligado também, não tá nem atualizando. Fiquei sem crédito nele, aí eu compartilhei com o outro telefone pra... Vou botar aqui voltando. É isso aí galera. Galera, passando aqui na cidade de Conchal Conchal, São Paulo Em busca da cidade de Araras agora Araras São Paulo também E de lá eu vou caçar um lugarzinho ali pra me encher os tanques E arrochar em busca do Carregamento O Mercedão abriu a passagem ali Mas não tava muito bom não O acostamento, ó Declinado Meio arriscado ali Aí vamos que vamos Oxia no carrão E amanhã vai ter live Confiando em meu Jesus Cristo Eu Toda vez que eu vou sair de viagem Eu já me vejo no destino Porque eu creio que Que Deus me leva e me traz e me guarda Então eu já Eu já acredito que eu já me vejo lá no destino Lá descarregando, né? Então é em Jesus que eu já vou tá lá descarregando segunda-feira E com certeza Deus vai abençoar, vai me guardar Vai me levar e vai me trazer de volta pra cá Me guardando e me lembrando de todo mal, né? Aí vamos aqui Vamos devagar, ó Que já são 4 e 15 da tarde, né? 4 e 15 da tarde É isso aí, galera Vamos encerrando mais um videozão aqui Um abração a todos Fiquem todos com Deus Fiquem acompanhando os próximos videos Que vocês vão Acompanhar o carregamento e a viagem até Juazeiro da Bahia Não esquece de acessar o nosso site www.corujinhablog.com.br Lá estará disponível as camisetas e os moletons do canal, né? Então, se você ainda não adquiriu sua camiseta e seu moletom Corre lá, compra que vai tá ajudando o canal a crescer cada vez mais Um abração e tamo junto Acompanhe os próximos videos que vai ser do carregamento Lá em Itacoaritiga, eu acho, o nome da cidade Beleza, meu povo? Mas antes, ó Eu ia encerrar o video Eu ia encerrar o video, mas Eu tô vendo uma placa aqui do pedágio, né? Pedágio A2KM Eu coloquei um sisteminha pra adiantar o processo Pra mim ganhar tempo nas viagens, né? Depois eu vou falar pra vocês sobre isso Sobre esse sistema que eu coloquei Eu não usava, coloquei essa viagem Mas vocês vão ver como é rápido e fácil a gente Passar no pedágio Mas no próximo video eu explico pra vocês Como é que funciona, né? Como é que funciona Esse sistema, né? Esse sistema aí pra passar no pedágio E você ganhar tempo Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui Já estamos se aproximando aqui do pedágio E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E precisamos parar na gabininha de pedágio ali pra fazer o pagamento manual. E com isso eu tô ganhando tempo, muito tempo nas minhas viagens. Beleza? Um abração. Tamo junto e vamo que vamo.